Em Olinda, moradores de rua ganharam um novo visual. É o projeto Consultório na Rua que essa semana montou uma barbearia na rua e está oferecendo serviço de corte de cabelo, barba e bigode. Veja aqui. A ação é desenvolvida pelo programa Consultório na Rua da Secretaria de Saúde de Olinda. Geralmente no mês de novembro, a equipe da Prefeitura percorre a cidade oferecendo serviços de barbearia para moradores em situação de rua. Os profissionais da Prefeitura de Olinda se deslocam nessa van de bairro em bairro. Este ano, a pandemia atrasou um pouco a ação, que começou esta semana e vai se estender durante mais 15 dias. A pandemia atrapalhou um pouquinho a agenda dos meninos, mas a gente conseguiu fazer nos 45 do segundo tempo. O importante é fazer, realizar, trazer esse momento para eles que é tão importante, a questão da motivação, da autoestima, pode ser o start para o autocuidado. A parceria voluntária com a rede de barbearias começou há três anos. E esse é o tempo que Júlio faz cabelo e barba de moradores que vivem na rua. A sensação é maravilhosa de estar ajudando o próximo e de estar colocando um sorriso no rosto desse pessoal que vive em condições precárias de rua. A gente traz corte de cabelo, barba e alegria para eles, para eles se sentirem melhor. É o mais importante. Eles preferem mais raspar a cabeça, mas alguns preferem fazer um corte mais atual no momento, ficar mais estiloso. Aí o que pedir a gente faz. Saulo não tem moradia desde que chegou em Pernambuco, há quase dois anos. Ele sofreu um assalto e perdeu todos os documentos. Hoje ficou de visual novo. Parece um gesto pequeno, mas que faz diferença na vida dele. Daqui a pessoa sai mais renovado, né? Sai renovado, o assalto vai lá em cima, dá coragem para você correr atrás. E sai dessa situação.